A continuação de Amor de Mãe volta ao ar a partir de 1 de março com uma dinâmica diferente. Os 12 primeiros capítulos serão uma espécie de resumo da novela, mas a autora Manuela Dias resolveu inovar na retrospectiva. Ela escreveu narrações que foram gravadas pelos personagens contando parte de suas histórias. Não queria que o público tivesse só a sensação de retrospectiva. Eu queria que eles ressentissem a novela. Na verdade, essa primeira fase será um grande off das três protagonistas, conta Manuela sobre Lourdes, Regina Cazé, Thelma, Adriana Estevez, e Vitória, Thais Araújo. A equipe teve um enorme desafio para condensar 102 capítulos em apenas 12 episódios de cerca de meia hora. É que nos primeiros 15 dias, Amor de Mãe divide o horário com a força do querer. Apenas no dia 15 de março a novela volta com os capítulos inéditos, ocupando toda a faixa nobre até dia 9 de abril, quando vai ao ar o último capítulo da trama. A novela vai terminar com menos capítulos que o previsto, mas não me sinto atropelada pela realidade. Foi o maior desafio da minha carreira, tive que surfar no tsunami. Não havia possibilidade de eu não dar conta. E minha maior preocupação não era a novela, era a vida, era a quantidade de gente morrendo, confessa a autora. O retorno de Amor de Mãe acontece seis meses depois de Thelma matar Rita, Mariana Nunes, a mãe biológica de Camila, Jéssica Eilen. E a passagem do tempo é marcada pela pandemia. Eu precisava datar aquele momento de alguma maneira e decidi marcar com os 9 mil mortos pelo coronavírus no Brasil. É enigmático pensar que hoje morrem mais pessoas por dia, mas a sensação de medo é menor do que a passada na época da novela, analisa Manuela. E a passagem do tempo é menor do que a passada na época da novela, analisa Manuela.